MÚSICA 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 Vem, gente, foi esperando esse momento. Exatamente. Mano. E aí acabou. Tá, hoje não vai... Então, mas não tinha como fazer nada, porque o outro Major também era dele, Sting, não. Se acabar e não tiver o Brasil aí, É porque o próximo mês ele é da PGL Não é isso? É Olha aí, thank you, obrigado aí a todos os fãs PGL E agora vai aparecer, nos vemos em Olha o BT ali, olha Olha o BT, olha o Brasil Olha o Brasil Está vazando muito o Brasil, velho Está muito verde e amarelo, não? Porra, velho Mais Brasil aí, mano Mais Brasil, aí Vazou, é Brasil, é Brasil É Brasil, vazou É muito easter egg, velho É muita easter egg, velho Está uma loucura aí, velho Está uma loucura Ih, acabou, travou É isso? É isso aí Olha, Gal, estamos aí